A criação de um fundo municipal de educação e a contribuição com a destinação de parte do imposto de renda foram alternativas apontadas para amenizar ou resolver a questão da falta de vagas na educação infantil de Bento Gonçalves. O assunto foi foco de uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores. No município, a carência é de 578 vagas, sendo a maioria de berçário. Uma das pessoas que participou do encontro foi Josiane Alves. Ela, que trabalha no administrativo de uma transportadora, é beneficiada com a compra de vagas. Fica a cargo dela pagar a metade da mensalidade. Desde quando ela nasceu, em 2013, eu tentei a vaga ali na escola do bairro, de zoneamento, no bairro Progresso, que se chama Escola Recanto dos Veja Flores. E desde então não tem vaga para minha filha. A prefeitura me ajuda, eu tenho a vaga comprada pela prefeitura. Eles pagam a metade, eu pago a metade. Só que como a escolinha que eles conseguiram para mim é uma escolinha que tem um valor muito alto, vamos dizer assim, eu tenho que pagar 350 para a escolinha por mês. E isso para mim já é um custo. O vereador Clemente Mesnikowski, presidente da Comissão da Frente Parlamentar de Educação Infantil, destacou a possibilidade de trazer uma extensão do projeto Mão Amiga para Bento Gonçalves. O fundo foi uma, outra a possibilidade de trazer um braço do Mão Amiga para Bento Gonçalves, outra foi essa questão da valorização das escolas privadas, público-privada, que elas precisam ter um olhar bem importante para elas. Duas escolas de educação infantil estão em construção no município, nos loteamentos Bertolini e Santa Fé. Cada uma terá capacidade de 120 crianças. Segundo a secretária de Educação, Ieda Gava, as obras atrasaram em função do atraso de repasses de recursos federais. A expectativa, conforme ela, é que as atividades iniciem no ano letivo de 2017. Legenda por Sônia Ruberti